E aí, pessoal, tudo bem? Esse capítulo é simples e curto. O Flávio Augusto, ele denomina como necessário e suficiente. O que é necessário e suficiente? Pode ser diversas coisas, mas ele está falando de uma coisa específica, a oportunidade. Às vezes, a gente tem uma única oportunidade nas nossas vidas e a gente precisa, a gente tem que enxergá-la com bons olhos e aproveitar. Já ouviu falar aquele ditado popular de, cara, se você não fizer isso agora, talvez você nunca mais consiga e eu vou te falar uma coisa que vai te assustar muito. Pode ser verdade. Às vezes, a oportunidade da sua vida passa na sua frente e você não está nem dando bola. Então, às vezes, ela aparece só uma vez e se ela aparecer só uma vez, agarre ela. Vai atrás dela como se fosse a sua única coisa e seu objetivo de viver, tá bom? Bom, pessoal, a gente termina esse vídeo e esse capítulo por aqui, né? Foi bem breve. Fica ligado que tem mais conteúdo. Te vejo na próxima. Um abraço e até mais.